Oi gente, tudo bem com vocês? É nós aí para mais um vídeo. Quem não me conhece, sou Cida Gomes, culinarista há 36 anos e hoje vou ensinar aí uma receita deliciosa para vocês. Vocês vão aprender a fazer uma massa amanteigada. Essa massa é uma massa de chocolate e você pode usá-la para suas tortas, para os seus bolos e ela hoje tem um diferencial e vamos fazer com especiarias. O que nós vamos usar de especiarias? Iremos usar aí a castanha do Pará, passas, nozes e damasco. Então vai ficar uma massa deliciosa. Por ser amanteigada, ela é uma massa fofa e bem úmida e você vai amar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toca lá o sininho, dê um joinha. E se você já é inscrito, compartilhe também aí aos seus amigos e dê um joinha se você gostar, tá bom? Para me ajudar aí a crescer aí no canal. Vamos começar então aí, fazer a nossa massa? Vamos então usar aqui ó, 200 gramas de manteiga ou margarina. Essa aqui eu estou usando a margarina de 80% de lipídio, tá? Uma margarina de boa qualidade. Vamos usar aqui uma xícara e meia de açúcar. Estou usando açúcar cristal. Três xícaras de farinha de trigo, aqui já está peneirada. A minha xícara tem 250 ml. Vamos usar as nossas especiarias. Vamos usar seis gemas. Uma colher de sopa e meia de fermento. Vamos usar meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. E uma xícara de chá de leite, também de 250 ml. Então aqui no bolo da batedeira, nós vamos acrescentar primeiramente aqui a manteiga. Vamos colocar as gemas. Que são seis gemas. E já vamos acrescentar aí o açúcar. E vamos bater essa mistura aí, até ela ficar fofa e esbranquiçada. Quando ela atinge, gente, olha só a cor. Ela está fofa e esbranquiçada. Nós vamos colocar aqui uma tampinha de baunilha, tá? Vou colocar uma tampinha como medida de baunilha. Eu já vou acrescentar aqui o chocolate em pó. E vou dar uma mexida, que é para quando eu ligar, não espalhar muito chocolate. Senão vai espalhar bastante aqui, faz uma bagunça. E agora eu vou bater para misturar aqui esse chocolate na manteiga. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou intercalando, tá? A farinha com o leite. Um pouco de farinha, um pouco de leite, um pouco de farinha, um pouco de leite, até terminar, tá bom? Vou bater na velocidade baixa. Vou acrescentando a farinha, um pouco de farinha, um pouco de leite. Vou fazer esse processo até terminar. Vou tirar aqui da lateral. Um pouco de farinha, um pouco de farinha, um pouco de farinha. Então, gente, a massa ficou assim, ó, desse jeito. Sobrou aqui um pouco da farinha. Essa farinha aqui que eu reservei, é porque eu vou misturar aqui nos frutos, para que eles não fiquem, que desçam, para que eles fiquem no meio da massa, não fiquem só no fundo. Então, eu vou misturar aqui e vou colocar aqui na massa novamente. E vamos misturar aqui. Vou colocar agora aqui, ó, o fermento. Uma colher e meia. Uma colher de sopa e meia. Essa massa é muito saborosa. Vocês vão gostar demais dela. E aqui, eu já tenho as seis claras batidas em neve. E aquele sal que eu falei que nós íamos usar, pitada, foi que eu coloquei aqui na clara e bati ela em neve. Então, vamos misturar agora aqui na massa, delicadamente, aos poucos. Vou vir colocando aos poucos, tá? Então, vou colocar uma porção. E vou envolvendo a massa. Fazendo movimentos circulares. Sempre um movimento circular, para que a clara possa pegar toda a massa. Vou colocar o restante. Você vai gostar demais dessa massa. E se você não quiser colocar especiarias, você pode usar somente a massa para você usar aí no seu dia a dia, fazendo seus bolos, suas tortas. Como é, está chegando o Natal, então, nós estamos fazendo ele de especiarias, que fica saboroso aí para o seu Natal, seu final de ano. Aqui eu tenho uma forma que já foi untada e enfarinhada, ela é de 25 de diâmetro. Então, eu vou despejar essa massa agora aqui. Meu forno já está pré-aquecendo, 180 graus. E assim que eu colocar essa massa aqui, já vou levar no forno. Forno 180 graus. E, quando completar uma meia hora, que o seu bolo estiver no forno, você pode fazer o teste do palito. Abrir seu forno, porque cada forno tem uma pressão de gás. Então, como cada forno tem uma pressão de gás, eu não sei quanto tempo que o seu bolo vai assar. Então, quando você sentir aquele cheirinho de bolo assado, é que você pode abrir o seu forno e fazer o teste do palito. Espera que você, depois de uma meia hora, aí você vai começar a sentir o cheirinho do assado, você abre e faz o teste do palito. Porque quando você sente aquele cheiro de assado, porque já interrompeu o crescimento do seu bolo. Então, você abre, faz o teste, se estiver assado, já está bom. Caso contrário, deixa mais um pouquinho, mas vai lá dando uma olhadinha. Eu vou levar lá no forno e assim que estiver assado, eu volto para mostrar a vocês. Até daqui a pouquinho. Aí, gente, olha o resultado da nossa massa. Olha que delícia. Vou cortar aqui para vocês verem. Nossa massa amanteigada. Olha que lindo por dentro. Olha. Olha que delícia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faça aí que você vai gostar muito. Se inscreva. Toca aí o sininho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muita gratidão. Bye. Tchau. 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 Tchau.